Saco, não é mesmo o chão? Gabriela, você sabe o seu? Beleza, a força e a sensibilidade de um dos maiores clássicos da nota literária. Não é fácil não, pergunte pra meu coração. Me dou a casa, comida, roupa de madame, de eixo de ladeza. Quero não, seu mano, quero não. Tô sim. Meu coração até eu quase acreditou. Gosto demais de você, cara. Falei mais. Eu sei assim, eu sei assim. Estou bem ensinada no lance de chamada do Gabriela. Os turcos te apaixonam, tu pode ter uma sapo, por que já tem uma vida boa, dona Arminia. Você só nasce bem. Dia de nove, estreia a nove, nove, dez, onze. Gabriela, está esperando.